Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal, é um prazer, é uma honra estar com vocês todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também peço aquele grande favor que vocês já sabem, né? Entrou no vídeo, deixa o joinha pra que eu possa, pra que na realidade você possa, né? Fortalecer o canal, você possa fortalecer o meu trabalho e ajudar nas notificações dos nossos inscritos. Também vou pedir a você, deixa um comentário, coloca aqui de onde você fala, qual a sua cidade, qual o seu estado, pra que eu possa te conhecer. Se você for novo aqui, escreve aqui nos comentários, sou novo, estou te assistindo pela primeira vez, pra que eu possa te conhecer, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos conversar um pouquinho. Nesse vídeo é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá? Vou falar com vocês de uma situação complicada. Por exemplo, como sair do vermelho. Você está no vermelho? É a sua situação? Coloca aqui nos comentários, estou no vermelho ou não estou no vermelho, tá? Por quê? É uma situação preocupante, é uma situação realmente que nos deixa aflito, tá? E diante de todos os acontecimentos, de tudo que veio acontecendo nessa última semana, eu achei muito pertinente falar com vocês sobre este assunto e trazer um pouco mais de orientação pra vocês, tá? Talvez eu consiga ajudar vocês trazendo um pouco de orientação, é onde a nossa mente acaba abrindo um pouco mais, a gente acaba achando soluções pra coisas que muitas vezes a gente pensa da seguinte forma, não dá pra resolver, não tem como resolver. E muitas vezes tem sim, basta a gente raciocinar e ter também uma ajuda, tá? Então esse é o meu intuito nesse vídeo, ajudar vocês de alguma forma com orientação, tá? Bom, pessoal, então diante de tudo que aconteceu na última semana, muitas oportunidades vão se abrir, né, daqui os próximos dias, ou seja, muitos de vocês, tá, terão três oportunidades de valores a receber, três oportunidades. Outros terão duas, tá, mas muitos terão três. Aniele, como assim, oportunidades de receber valores, uns tem três, outros tem dois, como será isso? Vou explicar pra vocês, tá? Bora lá, qual será a situação? Muitos de vocês terão como linha de crédito disponível a margem do 5%, a margem do aumento salarial, mais a antecipação do décimo terceiro. Isso, muitos terão direito a essas três opções. Outros terão direito a apenas duas opções, mas também já é um bom começo. Terá direito a margem de aumento salarial, mais a antecipação do décimo terceiro. A grande maioria ficará com duas oportunidades, tá? Porque já tinham contratado a margem do 5% nos anos anteriores, certo? Bom, vamos lá, vamos entender agora o que fazer com tudo isso, com todas essas informações e de fato colocar em prática, né? E tentar solucionar problemas, tá, pessoal? Solucionar problemas, esse é o intuito do vídeo, tá bom? Bom, o que eu oriento vocês neste momento? Relacionar todas as dívidas que vocês possuem. Vocês vão colocar as contas básicas, né, que vocês têm, aquela que a gente tem que pagar todo mês, água, luz, telefone, remédio, aluguel, enfim, todas as contas básicas. E as outras dívidas, tá, que estão pendentes, como por exemplo, um cartão de crédito, ou um cheque especial, ou um carnezinho de loja, enfim, são contas que não são do nosso dia a dia, mas que estão lá, estão pendentes e precisam ser pagas, né? Mas aí é que entra o problema, como ser pago, não é verdade? Bom, como eu disse, vocês terão a oportunidade, uns de três, né, opções de valores e outros de duas opções de valores. Agora é o momento de realmente colocar na ponta do lápis, tá? Porque muitos de vocês receberão mais de 3 mil reais dentro dessas oportunidades. Outros, pelo menos, no mínimo, mais de 2 mil reais. Eu sei que não é um valor que vai solucionar a vida, que vai resolver todos os problemas. Afinal de contas, tudo muito caro, situação difícil, não é mesmo? Mas que pode sim te dar um alívio, pode te ajudar a sair do vermelho ou amenizar o vermelho, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente pega o dinheiro na mão e não tem um planejamento, tá? Não sabe de fato o que fazer com aquele dinheiro, vai simplesmente pago uma coisa, compro outra e o dinheiro vai embora, né? A hora que a gente vê o dinheiro já foi e não fizemos tudo aquilo que precisávamos, tá? Por isso a importância de você relacionar todas as suas dívidas, tá? Por quê? Ali você vai conseguir visualizar se você consegue pagar todas as suas contas básicas e quanto vai te sobrar, por exemplo. Ah, vai sobrar, sei lá, mil reais, por exemplo, né? Com mil reais eu consigo quitar o quê dessas dívidas que estão, né? Deste outro lado do meu caderninho. Não são as minhas dívidas, as minhas contas mensais. São dívidas adquiridas, né? Mas que não fazem parte do meu dia a dia, da minha sobrevivência. Então o que eu consigo quitar? Um carnezinho de loja? Ah, então eu vou tentar quitar. Esse daqui é uma dívida menos, tá, pessoal? Só desta forma, tá? Relacionando todas as contas de vocês, sabendo quanto vocês vão receber. Então pra quem vai fazer o empréstimo, já sabe quanto vai pegar. Se vai ser da margem do 5%, tanto eu vou receber. Se vai ter a margem do aumento salarial, tanto eu vou receber. Mais o décimo terceiro, tanto eu vou receber. Soma, vê quanto dá este total, tá? Pra que você saiba quanto você tem de dívida e quanto você tem a receber. E o que você, de fato, vai conseguir fazer com esse montante que vai entrar pra você agora. Com essa quantidade em dinheiro que vai entrar pra você agora, tá? Desta forma, eu tenho certeza que você vai conseguir amenizar. Eu não estou dizendo resolver todos os problemas, tá? Eu sei que ainda falta muito pra conseguir resolver todos os problemas. Afinal de contas, nós sabemos que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e deixou rastros, não é verdade? Deixou situações complicadas a todas as famílias, tá? Mas eu tenho certeza que desta forma você vai conseguir ter uma ideia geral da sua vida financeira. De como está a sua situação e tentar de alguma forma melhorar, tá? Esse é o intuito, melhorar. Talvez você não consiga sanar todas as dívidas, mas às vezes um cartão de crédito você já consegue liberar pra parar de pagar juros. Ou um cheque especial, que realmente a taxa de juros é altíssima. Então assim, ou um carnezinho de loja, né? Aquele lugar que tá te ligando, te ligando, te ligando. E você não sabe o que fazer pra acertar, você está até mesmo muitas vezes constrangido por estar devendo em determinado lugar, não é mesmo? E muitas vezes se você relacionar tudo, você vai ver que o seu dinheiro vai dar e você vai conseguir solucionar esse problema, tá? Mas não se esqueça, você precisa anotar, tá? Porque de cabeça a gente acaba esquecendo todas as nossas contas e pior, não sabemos como agir no momento que o dinheiro cai, tá certo? Entenderam, pessoal? Gostaram da dica? Gostaram da orientação? Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião. Eu espero realmente ter ajudado de alguma forma, ter iluminado a sua mente pra que você consiga, de fato, melhorar a sua vida financeira, tá certo? Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!